Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Com, como sempre, o título é autoexplicativo, sem movimentos feitos na carteira, nos portfólios da semana. Isso porque a gente teve um feriado na quinta-feira, o que deixa o mercado aí sem volume. Então a atividade ali fica menos representativa. Foi uma semana bem positiva, a gente vê quebra de recorde em cima de quebra de recorde do Ibovespa. E isso daí justamente levou vários títulos ali do portfólio, vários ativos do portfólio a reagir positivamente, indo numa direção bem interessante, mas reduzindo ali a possibilidade de eventualmente fazer um preço médio para baixo nos ativos. Não cheguei a ver nenhum ativo atingir ali velocidade de cruzeiro ou, na verdade, maturar como tese. Então ainda vejo aí um espaço para crescimento agressivo de vários ativos do portfólio. De qualquer forma, estou acompanhando de perto e a gente passa justamente para o que eu vejo como mais interessante. Nesse momento, baseado aí no fechamento de sexta-feira, dia 4 do 6. O crescimento agressivo ali nos ativos do portfólio fechou ali umas portas para a entrada de alguns ativos, mas em geral temos aí quatro ativos que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Fleury, repete-se, é o longo prazo muito positivo, o preço está muito interessante ainda, estacionado em níveis que eu vejo como muito baixos. Para quem não tem no portfólio, acho bem interessante, vale ressaltar, a compra aí de duas operações laboratoriais semana foi mais um andamento naquele direcionamento que eu tenho comentado paulatinamente. Ainda vejo um espaço muito grande, ainda vejo um preço muito interessante nesse momento para justamente começar a posição. Eu adiciono aqui ao doutor Prev, que ainda está muito descontada e o preço é descansado da operação. Vale a pena dar uma olhada nas análises do canal, mas basicamente ali a operação roda muito bem, paga dividendo e tudo o que você tem que fazer é basicamente aguardar aquilo ali casar um pouco mais com a realidade. Não entendo por que o ativo está visto pelo mercado de forma negativa, mas é uma questão de aguardar a realidade se impor ao preço do ativo. A Mobley volta novamente a aparecer com o derretimento desde o resultado. Ela está ali com um preço que eu acho bem interessante. Eu vejo a operação como muito alinhada, vale a pena dar uma olhada na análise do canal e a posição foi triplicada nos R$16,95. Então eu estou com um preço mais baixo ali muito próximo do que a gente tem hoje em dia. E Mosaico, para quem não está posicionado, acho que é um ativo que vale a pena. A gente viu várias operações, quando eu falo de Mosaico, Mobley, falei de modal mais na semana passada, o pessoal tende a olhar assim como a, sei lá, mas assim, quando era ambipar derretendo, ninguém queria a gente estar subindo agressivamente e não faltam exemplos assim no portfólio. De qualquer forma, só de fato abrindo o que eu vejo como mais interessante que a gente tem no portfólio. Mais do que isso, acho que vale uma menção honrosa para a B3. Vou começar, não estou dizendo que acho que é uma boa pegada, porque não está nem no portfólio, mas vou começar a olhar para ela mais de perto se ela vier abaixo dos R$16. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mega detalhe. Um grande abraço a todo mundo e amanhã tem live. Valeu!